E a safra de grãos deste ano deve chegar a 159 milhões e 700 mil toneladas, 6,8% a mais que a safra recorde do ano passado. Essa é a previsão do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IBGE divulgou hoje a décima estimativa da safra nacional de cereais leguminosas e oleaginosas. O Paraná lidera a produção nacional de grãos, seguido pelo Mato Grosso e Rio Grande do Sul. O arroz, o milho e a soja contribuíram para o resultado positivo.